Você sabe o que é Galette de Roi? Não? Então vai lá, pega o seu cafezinho que hoje eu vou te contar essa história. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e se você tá chegando por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo, deixa seu like no comecinho desse vídeo que é pra me ajudar na divulgação e agora eu vou te contar a história da Galette de Roi. Bom, gente, finalmente nós estamos em janeiro de 2021, aliás, eu desejo um feliz ano novo a todo mundo, que seja um ano muito melhor pra nós todos e se você vier pra França aqui nesse período de janeiro, entre 1 e 15 de janeiro, provavelmente quando você entrar numa boulangerie, que é uma padaria, você vai ver exposto muitos tipos de Galette, de grande, pequena, tamanho médio, e todos os Galettes têm essa carinha aqui e principalmente tem a coroa que vem junto com a Galette. Essa celebração vem de origem pagã, lá da época dos romanos, onde em janeiro eles faziam uma grande festa pra celebrar Saturno. Nessa festa eles faziam uma panqueca bem grande e cortavam em pedaços para serem distribuídos entre os escravos. A panqueca era grande, mas o número de escravos também era muito alto, então o que eles faziam? Eles dividiam a panqueca em pequenas porções e pra que a distribuição fosse justa, o rei chamava uma criança, então um inocente, pra nomear pra quem os pedaços de panqueca deveriam ir, qual escravo deveria ser escolhido. Bom, a criança fazia isso e o escravo que tirasse uma panqueca com um grãozinho dentro era considerado o rei por um dia, então esse escravo era libertado naquele dia pra fazer tudo o que ele quisesse, então ele ia festejar, celebrar, se divertir, beber, cantar, dançar, sem ter que trabalhar. Como muitas tradições a igreja católica acaba absorvendo no seu calendário de festas, com essa também não foi diferente, então lá no século XIV a igreja católica francesa resolve então se apropriar dessa festa e vai chamá-la de Epifanie. Epifanie é uma palavra que vem de origem grega e quer dizer aparição, então ela vai ligar a aparição do Cristo, o nascimento do Cristo a essa festa. E segundo a tradição católica, os três reis magos viram pela primeira vez o menino Jesus no dia 6 de janeiro. E esse dia 6 de janeiro é super aguardado com toda ansiedade aqui pelos franceses, porque é nessa data que eles vão servir então a famosa galette de roi. A galette é uma espécie de bolo redondo, pra mim mais parece uma torta olha, vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ela mais parece uma tortinha, porque ela é feita de massa folhada, açúcar, manteiga e principalmente, que é o que dá todo um toque especial pra essa receita, a farinha de amêndoas. O detalhe é que dentro dessa massa, na hora da preparação, eles vão colocar uma pequena feve. Feve quer dizer feijão. Então lembra que lá na panqueca eles colocavam um grão? Aqui vai ser a mesma coisa, eles vão colocar um feijão. Antigamente era um feijão, mas hoje em dia é mais um objeto pequenininho assim, de porcelana. A tradição diz que a gente tem que comer esse bolo no dia 6 de janeiro com a nossa família ou os nossos amigos. Então eu posso chamar os meus amigos, meus avós, os meus primos, os meus tios, enfim. Mas tem todo um ritual, não é tão simples assim. Então normalmente a gente vai comprar uma galete de roi bem grande, onde a gente vai dividir em porções do número das pessoas que estão ali comemorando. E aí o pai ou o avô vai chamar a criança mais nova da família pra se colocar embaixo da mesa e aí ele vai fazer a pergunta. Essa parte aqui é pra quem? Ele vai falar pra mamãe, pro papai, pro João, pra sei lá quem. Quem tiver lá presente. E depois que todo mundo tiver com as suas tortas em mãos, todo mundo vai comer ao mesmo tempo. E aí é a grande surpresa. Quem vai achar a feve? Quem acha a feve, então, é o rei ali do dia e então ele vai usar a coroa ali durante essa brincadeira. Inclusive quando a gente vai comprar o bolo na padaria, normalmente a gente ganha a coroa, uma coroa assim ó, de papelão, mas tem que ser dourada. Gente, aqui na França as pessoas são malucas por essa feve e tem muita gente até que coleciona. Eu até separei aqui umas duas peças pra mostrar de outras galetes que a gente ganhou a feve pra mostrar como é que é. Pera aí. Ó, tá vendo? É um objeto bem pequenininho. Vou colocar aqui na minha mão. Tá vendo? Esse aqui é um gatinho. Ó, que gracinha. Tem um outro aqui Que é uma raposinha. Depois eu vou colocar isso pra vocês no Instagram, vai ter uma foto bem bonitinha. E vocês vão ver. Mas olha só o tamanho disso. Só que isso aqui pode quebrar um dentinho seu. Porque ó, por exemplo, essa aqui é feita de vidro. Mas na boca, ó, ele é grande. Então ele pode quebrar um dente. Aliás, existem muitas histórias de gente que já quebrou dente comendo a galete do ró. Então quando a gente vai comer a galete, é melhor que a gente fure um pouco com o garfo, dê uma olhadinha, antes de pegar um pedaço assim de uma vez, porque pode ser muito arriscado. Algumas padarias, elas vendem por pedaços. Então você pode chegar lá e pedir só um pedaço pra você degustar. E vai que você morde de uma vez e quebra seu dente. Então se você vier pra cá, toma cuidado se você for comer um pedaço de galete. Essa comemoração é tão tradicional, tão esperada, que até no trabalho a gente faz essa brincadeira. Pois e normalmente, como não tem criança no trabalho, então a gente escolhe o colega de trabalho mais jovem pra fazer essa divisão e ser justa. E dá a sorte a todo mundo, pra quem vai ser o rei ali daquele dia. Bom gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba Cafézinho Francês, porque lá eu também posto muitas fotos aqui da França, do meu dia a dia. Inclusive eu falo também sobre os vídeos da semana. Então se você não estiver recebendo notificações do YouTube, porque às vezes ele faz isso, você pode me acompanhar por lá também e dar suas sugestões aí de temas que você gostaria que eu falasse. Eu fico por aqui, então até o próximo vídeo. Bijo e au revoir. Tchau. Tchau. Tchau.